Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder fazer um vídeo que eu tô pra fazer esse vídeo nesse canal já há mais de um século gente E eu finalmente vim trazer esse vídeo pra vocês que vocês tanto me pediram há mais de séculos atrás também E hoje tô me vendo na cara e vim trazer esse vídeo sinistro pra vocês Então meu povo é o seguinte, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha playlist de música E gente é o seguinte, eu sou uma pessoa muito aleatória, tipo eu escuto de tudo assim sabe Eu sou uma pessoa que eu escuto música antiga, música nova, todo mundo junto, não tem esse negócio de ficar ouvindo só música nova Eu misturo muito as músicas e eu não tenho muito esse negócio de ficar ouvindo música que tá na moda não Tipo, tá na modzinha, tô ouvindo no meu celular, tá tocando muito, tá ouvindo no meu celular, não Porque às vezes tem gente que escuta música porque tá na moda, a pessoa nem gosta da música, a pessoa tá ouvindo uma leve parte assim ó Mas o importante é o que? É estar na moda né, é estar ouvindo a música da moda, eu já não sou assim, já não sou assim Pra começar, como tá muito famosa a música, eu já falo assim, hum gostei Já me dá aquela coisa assim porque eu sou uma pessoa da diferença né, eu sou uma pessoa diferente Então se você gosta desse tipo de vídeo, já bota aqui embaixo o seu like pra poder ajudar E se você conhece alguma música da minha playlist, comenta aqui embaixo, bota aqui embaixo também o que vocês estão ouvindo recentemente também Que eu vou também adorar saber a playlist de vocês meu povo Gente é o seguinte, essa coisa que é na minha cabeça é um boné O que acontece? Eu tava com uma vontade de fazer um vídeo pra vocês de boné, eu simplesmente queria botar um boné no vídeo e ninguém tirou isso da minha cabeça E o seguinte, eu só tenho esse boné que eu comprei há anos atrás né, que ele inclusive, vocês vão ver melhor esse boné daqui a pouquinho O que acontece? Meu pai tem um boné preto, eu botei porém ficou largo né, não ficou muito bom em mim não Eu falei assim, vou colocar o meu, quer saber? O meu boné gente, meu boné gente Ele é da Monster High, ó, meu boné é da Monster High Olha a caveirinha aqui amor, mas é aquilo que eu falo Vão me zoar por causa desse boné? Talvez Tô ridícula? Com certeza, a vergonha ali é sem dúvida alguma Gente, mas é aquilo que eu digo pra vocês Enquanto você está zoando o meu boné talvez por ele ser da Monster High Eu estou aqui rindo de você, sabe por quê? Porque o seu boné talvez é um boné fosco E o meu, ó, o meu tem brilhinho, o meu boné da Monster High tem glitter amor Mas gente, chega de passar vergonha, né? Chega, chega Mas o boné é bonitinho, ele é um amor, né? Esse boné é muito simpático Mas é aquilo, né gente? Você tem que jogar o veneno pra você não ser envenenado primeiro É a lei da vida, papum Mas gente, então agora se você tiver a fim de saber qual é a minha playlist Continue assistindo esse vídeo e vamos que vamos Então gente, eu não vou falar pra vocês, tipo, na ordem Eu tô ouvindo mais essa, então eu não vou falar na ordem Eu vou falar, tá aparecendo primeiro aqui no meu celular mesmo Então, uma primeira música da minha playlist que eu estou ouvindo bastante Que eu estou amando, que é uma música nova da Selena Que eu sou fã da Selena e enfim Enfim, eu estou ouvindo muito a música Fetish da Selena Que eu estou, tipo, apaixonada Eu amei essa música, gente É uma música, assim, bem... Pra tocar lá dentro, pra você tocar bem lá dentro mesmo, entendeu? Gente, é uma música show de bola, né? É uma música emocionada, mas é uma música, assim... Show de bola E seguindo essa vibe de sou fã Eu também sou fã da Demi Lovato Eu sou fã das duas, gente Eu também estou ouvindo muita música nova da Demi Que é Sorry Not Sorry Eu fiz um vídeo reagindo ao clipe Vai estar aqui em cima, no sketch Pra vocês assistirem E, gente, eu gostei muito dessa música também E, com certeza, eu estou ouvindo bastante E... É nóis, Demi Eu também, gente Estou ouvindo muito a música Instruction Que também é da Demi Só que é uma colaboração que ela fez Que tá pra sair o clipe, tá sendo gravado já e tal E a música, tipo assim, é uma música que eu achei super diferente Ela misturou samba com não sei o que E eu amei a música Eu preferi essa música Instruction do que Sorry Not Sorry Para vocês terem uma noção Essa música eu escuto muito Eu repito Eu desrepito Eu repito de novo Essa música entrou de fato no meu coração E eu também tô ouvindo bastante, gente A nova música da Kate Que é Bon Appetit Eu adorei a música Eu também tenho um clipe meio estranho É, mas eu também sou estranha Então, né Não tenho que falar nada de ninguém Eu amei a música Achei a música muito boa Dancei bastante jaraba Balancei bastante minha bunda no chão E é isso que importa, né E na vibe da Katy Perry Eu também estou ouvindo bastante A música Sweet Sweet Que é com a Nicki Minaj Também tem a Gretchen no Lyric Video Que ficou, tipo, muito legal Eu amei a música Eu também gosto muito da Nicki Minaj Então, tipo assim, juntou Eu adorei a música Amei Achei, tipo assim O máximo, amor Depois que eu ouvi a Gretchen no vídeo Eu tive esperanças Que eu também tenho um futuro, cara Sério Eu tenho um futuro Eu também estou ouvindo bastante, gente A música Bad Liar Que também é da Selena Que, tipo, elas estão com músicas novas Então eu estou ouvindo mesmo direto Bad Liar é uma música, tipo, muito legal Eu amei Gente, é maravilhoso, ó E gente, agora partindo para as músicas Que, tipo, são recentes até Mas não são as músicas que estão na parada agora, sabe Eu também estou ouvindo muita música da Melanie Martinez Que o nome dela é Mr. Potato Head Eu, tipo, amei essa música Eu gostei muito da mensagem Achei a música muito show de bola Eu conheci essa música no vídeo que eu fiz Reagindo a Melanie E eu gostei muito dela E ela está até agora na minha playlist, gente Escuta essa música direto, meu filho Uma música também, gente Que eu não me canso de ouvir Que eu acho que essa música Ela vai se ralar a bunda no chão até a morte Deve ser ficar sem bunda mesmo Gente, é a música Chantarri Eu não sei falar espanhol Mas acho que é a Chantarri que fala Que é da Shakira com Badu É uma música, tipo, muito legal, gente Todo mundo com ideia que gostou dessa música Porque ela ficou muito famosa Ela explodiu E eu amei essa música Tipo, muito, 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 muito Eu escuto essa música o tempo todo E, gente, também foi até que eu tô com o coração Eu me senti o que, menina? Só no rebolado, filho Ameia Gente, pra fechar com chave de ouro Talvez eu vá ser zoada Por conta dessa música Mas eu, sinceramente, não ligo, né, gente? Porque o importante é você se sentir bem com o que você escuta Certo? Bom, eu fui uma criança com muita cultura E eu sempre fui muito fã da banda Calypso Eu sempre amei muito a Joelma Eu não gostava do Chimbinha Eu não estava ali meio pombo, assim Mentira que eu curto pombos Mas vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né, gente? Eu sempre amei a Joelma E eu, por mais que o tempo passe Eu continuo escutando Calypso, sim Porque, gente, Calypso é vida E quando, né, eu achei as músicas de versão estúdio Que eu fiquei maiorzinha Eu consegui baixar as músicas Filho A música Príncipe Encantado é a minha vida Ela não sai da praga da minha playlist Porque eu me sinto a própria Joelma Quando toca essa música Eu canto no karaokê No karaokê eu canto Escuto na minha casa Escuto no meu banho Na minha vida e nos meus sonhos Essa música, ó Coisou a minha infância Minha juventude, entendeu? Essa música é a minha música É a música, gente Sério Então, gente Essa foi a minha playlist do momento Que eu estou escutando, assim, recentemente Espero muito que vocês tenham gostado Bota aí aqui embaixo Se vocês conhecem alguma dessas músicas Se vocês gostam dessas músicas também Eu vou adorar saber E se você ainda não me conhece Assiste os vídeos Se inscreva E seja muito bem-vindo também Então é isso, gente Então botem aqui embaixo Baixar de like Pra poder ajudar no vídeo Se vocês quiserem que eu faça parte 2 Porque eu tenho, gente Muita música no meu celular Então se vocês quiserem que eu faça parte 2 Botem aqui embaixo Que vocês querem parte 2 Que eu volto aqui E faço mais playlists Porque eu escuto de tudo, gente Eu misturo muita coisa Eu escuto música até de quando eu não era nascida Porque eu sou bem dessas Então, meu povo É isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo no coração De todos vocês Não esqueçam de comentar aqui embaixo E também de dar o seu like Um beijaço no coração de todos vocês E até o próximo vídeo Com o meu Eu vou ter que mostrar de novo Com o meu lindo boné Da Monster High Que brilha Menina, olha isso daqui Mas eu tô muito style, amor Pra que ser Tumblr Se você pode ser Viviane Olha isso daqui, ó Então, eu vou ter que mostrar de novo